Os 4 passos pra tu saber exatamente onde investir o teu dinheiro Lembrando que quem manda aqui nessa parada é a nossa lei de pareto O que é isso? Eu vou focar no que é mais importante Assim sobra muito mais tempo pra eu fazer o que eu quiser Seja pra eu ficar mais com a minha família, seja pra eu viajar mais Enfim, pra eu ter mais tranquilidade Foca onde dá resultado, foca no fundamento, não no detalhinho O detalhinho vai ter gerado ansiedade, medo, arrependimento A única coisa que não vai gerar é resultado Certo? Então vamos lá, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é o analisar o custo-benefício de cada oportunidade O custo-benefício de cada modalidade de investimento Porque muitas vezes a gente fica assim nessa indecisão Principalmente na parte de renda fixa, que tem 200 possibilidades de investimento Por quê? Tem CDB, LCI, LCA e aí tem uma de cada banco Aí cada banco paga um determinado percentual, uma determinada taxa de rentabilidade Aí eu tenho que comparar um monte de coisa Aí depois vem os títulos públicos Aí depois eu descubro que existem debêntures, crise, CRAS Chega uma hora que tu vai tomar qualquer decisão Pra eliminar aquela indecisão que tu tá sentindo Certo? E aí quais os pontos que tu utiliza? Quais as quatro perguntas que tu usa nesse primeiro passo Pra realmente analisar o custo-benefício de uma oportunidade de investimento O custo-benefício de uma modalidade de investimento Quais são as perguntas que eu me faço? Primeiro, quanto eu posso ganhar com esse investimento no melhor cenário? Segundo, quanto eu posso perder no pior cenário com esse investimento? Então primeiro, quanto eu posso ganhar? Segundo, quanto eu posso perder no pior cenário? Terceiro, a quais riscos eu estou exposto? A quais tipos de risco eu estou exposto? Certo? Quais são os riscos que eu tenho aqui? Perder mais dinheiro do que eu investi? Perder só o que eu investi? Não perder dinheiro? Quais são os riscos? E quarto, quais são os custos pra eu investir nisso? Quanto que eu tenho que pagar pra efetivamente investir nisso? Tchau!